Você já deve ter ouvido alguém falar, ou até mesmo você já disse isso antes, eu não invisto porque não tenho muito dinheiro. E quem foi que falou que é preciso muito dinheiro para investir? Com apenas R$10, isso mesmo, R$10, você consegue investir em praticamente todo tipo de investimento. CDB, LCI, ações, fundos imobiliários, criptomoedas e o que você imaginar. Com R$100, você consegue montar uma carteira diversificada com todos esses ativos. Carteira, para quem não sabe, é um conjunto de investimentos, que podem ser do mesmo tipo ou tipos diferentes. Enfim, são vários investimentos. Então não venha me dizer que você precisa de muito dinheiro para investir, ou que não investe porque tem pouco dinheiro. Eu vou listar várias opções de investimento que você pode investir com R$10, para que você possa já começar agora. Quer dizer, agora não. Espera o vídeo acabar para ver todas as opções. E daí você pode abrir a conta no banco ou na corretora de sua preferência. E se você estiver chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sou Daniel Medeiros, educador financeiro do Pra Lá Que Eu Vou, o canal que fala de investimentos de maneira simples e descomplicada para que você aprenda a investir mesmo com pouco dinheiro. Mesmo só com R$10. Então o que você está esperando? Deixe já o like nesse vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma dica. E ative o sininho para ficar sabendo sempre que um novo vídeo for lançado. É sério mesmo que com R$10 eu consigo investir? Consegue sim. E a partir de agora eu vou listar todas as opções que você pode investir com apenas R$10. A primeira delas é a poupança. Com apenas R$1 você consegue investir na poupança. Mas você já deve ter ouvido falar que a poupança é um dos piores investimentos que você pode investir, pois ela rende hoje pouco mais de 0,5% ao mês. E existem outros títulos da renda fixa que rendem muito mais que isso, com a mesma segurança, com a mesma facilidade. Então por que colocar seu dinheiro na poupança se você pode ganhar muito mais em outro lugar tão seguro quanto? Na renda fixa temos várias opções, desde contas remuneradas, LCIs, CDBs com liquidez diária, inclusive, que pode resgatar a qualquer momento. Ou até aqueles que você pode deixar investido por mais tempo e que rendem ainda mais. Eu já falei que a poupança rende 0,5% ao mês, ou cerca de 7% ao ano. E existem várias opções de aplicativos e contas remuneradas que pagam 100% do CDI. Com a Selic hoje em 11,75% e vai aumentar no próximo mês, esses investimentos rendem muito mais. Então você não pode aceitar nenhum investimento que renda menos que 100% do CDI. E nessa categoria de contas remuneradas temos as contas do Nubank, de aplicativos como Mercado Pago, RecargaPay, IT, PagBank, todos remunerando 100% do CDI e você só precisa de R$1. Basta transferir seu dinheiro para essas contas. Que o seu dinheiro já começa a render. E eu falei que ia dar opções de investimento com R$10 e você está vendo que com bem menos, com apenas R$1, você já consegue investir. E o legal dessas contas é que você pode investir e também resgatar em feriados e fins de semana. É só mandar um Pix que está resolvido. E outra conta remunerada que paga ainda mais é a da 99Pay, que chega a pagar 220% do CDI, ou seja, mais que o dobro dessas outras contas. Agora tem um porém. Ela só rende 220% para investimentos de até R$500, o que ultrapassar os R$500 vai render apenas 100% do CDI. Mesmo assim, essa diferença aqui já faz com que ela saia na frente e renda mais que as opções anteriores. Aí tem ainda a conta do PicPay, que rende 105% do CDI. É menos que o rendimento da 99, porém mais que as primeiras opções que falei. E você também só precisa de R$1. Basta transferir o dinheiro para o aplicativo que o seu dinheiro já começa a render. E eu falei das vantagens dessas contas remuneradas, porém tem a desvantagem que elas não são garantidas pelo FGC. Não tem nenhuma garantia, caso esses aplicativos, caso esses bancos quebrem. Então, qual seria a solução? Eu quero investir em algo que eu possa investir com pouco dinheiro, mas que tenha segurança. Sendo assim, você pode investir em outras opções da renda fixa, que são os CDBs, LCIs e LCAs. Esses, sim, são garantidos pelo FGC e você também pode investir com valores a partir de R$1. No PagBank, com R$1, você pode investir no CDB com liquidez diária, que rende 110% do CDI. E que já é bem mais que o rendimento das contas remuneradas de 100% do CDI. No Banco Sofisa Direto, outro banco digital, você consegue também investir a partir de R$1 no CDB, que rende 110% do CDI. Também com liquidez diária ou ainda em LCIs e LCAs, que chegam a render 103% do CDI, que aparentemente é menos do que os 110% do CDB. Porém, como as LCIs e LCAs não descontam o imposto de renda do que rendeu, elas rendem muito mais, chegando a render o equivalente ao rendimento de um CDB de 120% do CDI. A diferença é que essa opção da LCI não tem liquidez diária, você só vai resgatar o seu dinheiro no vencimento, que é daqui a 3 anos. Mas você pode também escolher outras opções para 1 ano, 2 anos, 3 meses. Enfim, para a opção que você quiser e todas com investimento a partir de R$1. E ainda falando do Banco Sofisa Direto, se você não é cliente ainda e quiser abrir a sua conta, eu vou deixar o meu link aqui na descrição, pois com ele você pode ganhar R$50 de bônus. E para isso, basta abrir a conta e investir pelo menos R$1.000. Agora saindo da renda fixa, vamos ver as opções que a gente encontra na renda variável. Fundos imobiliários, ações. Será que é possível investir com apenas R$10 nessas opções? E a resposta é sim. Você pode encontrar fundos imobiliários e ações com apenas R$10,00 e até menos que isso. Para citar alguns exemplos, temos o fundo imobiliário BLMR11, um fundo de fundos, ou seja, que investe em outros fundos imobiliários, como fundos logísticos, de recebíveis e de lajes corporativas, e que está valendo hoje R$7,26, e que pagou um aluguel, dividend yield, de 1,03%, ou seja, ele pagou R$0,08 para quem tinha uma cota daquele fundo. Outro fundo que também está sendo negociado abaixo de R$10,00 é o fundo VSLH11, que está custando hoje R$9,43 e que pagou um dividendo de R$0,12, o que equivale a um dividend yield de 1,21%. Esse fundo é um fundo de recebíveis, que investe em contratos imobiliários, como CRIs, CRAS, LCIs. Finalmente, para dar um último exemplo, vamos falar do fundo MXRF11, um fundo de papel e que custa hoje R$9,51. Ele pagou um dividendo de R$0,10, o que equivale a um dividend yield de 1,09%. Lembrando que nada dessas informações, nenhum desses fundos imobiliários, são recomendações de investimento. Eu estou apenas dando exemplos para demonstrar para você que é possível fazer investimentos em fundos imobiliários com valores inferiores a R$10,00. Mas se você quiser saber como funcionam os fundos imobiliários, como escolher boas opções, eu sugiro que você dê uma olhada nesse vídeo. Nele eu explico passo a passo, desde o funcionamento até a compra e venda de um fundo imobiliário. E as ações? Também tem várias delas sendo negociadas abaixo de R$10,00 e de vários setores. Magazine Luiza, uma empresa do varejo, por R$6,00. Banco Pan, R$9,75. Camil, uma empresa de alimentos, por R$9,00. Cielo, das maquininhas de cartões, R$3,56. E a lista é bem maior que essa. Mas lembro mais uma vez que isso não é uma recomendação de investimentos e que o fato de os preços dessas ações estarem baixos não significa que elas estão baratas, nem que são empresas ruins. É necessário um pouco mais de conhecimento para investir nesse tipo de ativo. Mas é uma forma mais simples de investir em ações ou fundos imobiliários sem ter tanto conhecimento. Você pode investir em toda a Bolsa Brasileira ou num conjunto de fundos imobiliários. E não é só isso. Você pode investir em ações de outros países, como na Bolsa Americana, na Bolsa da China, da Europa. E isso é possível através de ETFs. ETFs são fundos de investimentos que são negociados na Bolsa de Valores e que costumam acompanhar um índice. Eles são passivos, ou seja, se você investe em um ETF da Bolsa Brasileira, ele vai se comportar da mesma maneira que a Bolsa Brasileira. Não tem nenhuma variação. Então, dessa maneira, você pode investir em várias ações de uma vez só, apenas com um fundo, com um ETF desses. ETFs são um bom ativo para investidores que querem investir em renda variável, porém não tem tempo ou conhecimento suficiente, ou não sabe por onde começar. E como já disse, existem vários tipos de ETFs e muitos abaixo de R$10. Vou citar alguns. Se você quer investir na Bolsa Brasileira, em empresas como o Banco do Brasil, Vale, Petrobras, temos o ETF BOVX11, por R$11,68. Já se você quiser investir nas maiores empresas do mundo, Google, Amazon, Apple, Coca-Cola, você pode investir no ETF SPXB11, por apenas R$8,97. Se você quiser investir em empresas da Europa, Nestlé, Simens, Unilever, até AstraZeneca e outras 1.400 empresas, você pode fazer isso através do ETF EURP11, que custa hoje R$9,10. E se você está em dúvida em que lugar do mundo investir, por que não investir no mundo todo, nas maiores empresas de cada país? Isso é possível também através do ETF AQUI11, que custa apenas R$9,33. Ou seja, você pode investir em todo o mundo por apenas R$10. E não é só isso, também tem ETF de ouro, de criptomoedas, também por menos de R$10. O ETF de ouro, o Gold11, custa apenas R$9,86. Já o ETF de criptomoedas, o QBTC11, que acompanha o preço dos bitcoins, pode ser comprado hoje por R$12,12, um pouco mais de R$10. E todos esses ETFs, assim como as ações e fundos imobiliários, são negociados, ou seja, são comprados e vendidos, diretamente através do seu banco ou corretora no Home Broker. Você consegue fazer essas compras no Banco Inter, XP, no Invest. E por menos de R$10, você também pode comprar Bitcoin hoje em aplicativos como Melios e Mercado Pago. Isso mesmo, tanto no Melios quanto no Mercado Pago, você pode comprar Bitcoin a partir de R$1. Já na 99Pay, você pode fazer compras a partir de R$10. Ufa! Viu só quanta coisa é possível comprar com apenas R$10? Fazia ideia que você conseguiria comprar tudo isso com tão pouco. E vai insistir ainda na história de que não dá para investir com pouco dinheiro. E se você pensa diferente agora, por onde vai começar? Quais serão suas primeiras compras com R$10? Fala para a gente aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho. Eu sou Daniel Medeiros e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço! Tchau!